Olá, sejam bem-vindos doutores ao nosso canal do YouTube, esse espaço mais democrático para você que quer aprender direito e processo de trabalho e fechar e gabaritar o exame de ordem com os 11 pontos da primeira fase e caminhar depois só pensar, só respirar, segunda fase onde eu vou ser o seu treinador, onde eu vou te entregar a sua carteira do exame de ordem, a sua carteirinha da OB, o seu maior objeto de desejo. Pode acreditar, a minha está aqui já para dar energia positiva e a próxima é a sua. Muito bem, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, óbvio, vamos fazer muito barulho para cada vez mais o canal ficar bem mais agitado e ficar super ligadíssimo e sincronizado com o exame de ordem. Muito bem, hoje é dia de dica, hoje é dia de dica de direito de trabalho seguindo o edital, igual o nosso material completo atualizado também é aqui. Vamos falar hoje sobre a lei geral de proteção de dados, a LGPD. Sabe por quê? Porque você pediu aqui um espaço democrático, vocês pediram, Renzete, dar dicas sobre a LGPD, e o que pode da LGPD ser cobrado na minha prova? Então vamos lá, vamos conversar. Eu já começo essa dica sobre LGPD perguntando o seguinte, não como vai você, mas como vão os seus dados? Hoje a pergunta clássica é essa, como vão os seus dados? Nós hoje vivemos o compartilhamento de diversas informações pessoais no nosso dia a dia, nos sites, nas redes sociais, nos e-mails. Isso tudo passa a ser uma atividade rotineira, e a gente sabe que isso é verdade, e o uso comercial desses dados ganha relevância muito grande de elevado valor econômico, a gente nem faz ideia. Nesse sentido, diversas empresas trabalham no tratamento e refinamento, obviamente, desses dados para oferecer a diversas empresas que farão uso econômico deles. Ora, quantos de vocês aqui comigo nessa dica, nessa revisão, não se depararam com ligações? Mas comigo mesmo aconteceu agora, semana passada, e oferecendo produtos, algo que eu nunca me relacionei comercialmente, que eu não faço ideia, que eu nunca utilizei o produto. Por quê? Porque em algum momento, algum dado que eu devo ter colocado, devo ter fornecido em algum site, em algum blog, enfim, no comércio mesmo em geral, chegou nessa empresa. O meu dado foi comercializado, e é por isso que a gente hoje precisa e vive essa proteção. Muito bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não traz nenhum dispositivo expresso que se refere especificamente à proteção de dados pessoais na relação de trabalho, o que poderia, e suscita, é claro, discussões quanto ao seu alcance na seara trabalhista. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está falando de uma lei geral, não uma lei específica, a gente está tratando de uma legislação interdisciplinar, e se ela não tivesse nenhum elo, nenhuma ligação com o direito do trabalho, ela não estaria no edital do exame de ordem. Então, já fica muito atento quanto a isso. E eu chamo mais ainda sua atenção que a gente vai encontrar, sim, em alguns momentos, algumas informações, até do aspecto sindical que fala nas relações de trabalho. E o que a gente observa de plano de imediato, já pensando nas dicas para a prova, é que o próprio artigo 1º da LGTB, ele deixa muito claro que essa lei é voltada para quê? Para proteger dados pessoais de pessoas físicas, de pessoas naturais, que sejam tratadas por pessoas físicas ou jurídicas, direito público ou direito privado. Então, vamos lá direto para o artigo 1º, que a gente consegue até bater um papo melhor. Olha o que fala o artigo 1º, da Lei 13.709. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Muito bem. Então, veja aí o que a gente tem no artigo 1º e aí a gente começa agora, já adiante dessa ideia de proteger dados de pessoa física, por pessoa física ou pessoa jurídica, já começamos a pensar. Ora, na rotina das relações de trabalho, há constantemente o tratamento de dados. Sim, há constantemente o tratamento de dados dos empregados e demais prestadores de serviços em todas as fases da contratação. E quando eu falo em todas as fases da contratação, eu estou falando, obviamente aqui, de utilização de dados. Numa fase chamada de fase pré-contratual, na fase contratual, o contrato de trabalho em si, e na fase pós-contratual. Rompido o contrato de trabalho, eu também vou lidar, vou utilizar dados dos empregados na fase pós-contratual. Então, observa que a gente vai ter aqui uma ligação desses dados muito forte, tanto lá no início, na fase pré-contratual, nas entrevistas, nas dinâmicas de grupo, por exemplo, na fase contratual e também na fase pós-contratual. Vamos só agora refinar um pouco esse detalhe aqui. Quando eu falo na fase pré-contratual, de novo, eu digo que a obtenção de dados de identificação, ela vai acontecer, dados no currículo, referência do candidato, a vaga do emprego, dentre tantos outros fatores. Tudo isso é você lidar com dados numa fase preliminar, numa fase chamada de fase pré-contratual. Já na fase contratual em si, durante o contrato de trabalho, eu tenho dados para registros dos empregados, eu tenho os dados bancários necessários para o pagamento dos salários, abertura de conta salário, a própria filiação sindical, dados relativos à saúde, como exames ocupacionais, atestados médicos, dentre outros. Tudo isso são dados dos empregados, dados da pessoa natural, da pessoa física, que vão ser tratados durante a fase contratual em si. Só que, na fase pós-contratual, esses dados, esse armazenamento das informações dos antigos empregados, também vai acontecer para fins trabalhistas, para fins previdenciários e também para a disponibilização dos órgãos públicos de fiscalização. A gente tem uma ampla fiscalização que pode, daqui a um tempo, bater na empresa e quer observar, quer, de alguma forma, confirmar os dados relativos aos ex-empregados daquela organização. Entendo, portanto, e aí eu vou deixar muito claro isso para vocês, que a LGPD, ela deve ser aplicada também às relações de emprego para a proteção dos dados pessoais dos empregados. Não me resta a menor dúvida, quando a gente começa a fazer análise do artigo 1º, quando a gente começa a pensar nesses dados na fase pré-contratual, na fase pós-contratual e na fase contratual, que a LGPD, ela é, sim, aplicada com as suas correções, quando necessárias, é claro, também para tratar dos dados pessoais dos empregados. E aí, de acordo com a própria legislação, o empregado nada mais é que o titular dos dados pessoais, que serão objetos de tratamento pelo empregador, correspondente aí ao controlador, que é pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. E aí, esse empregador é que compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. E essas decisões, isso vai acarretar um investimento, um cuidado, um zelo com os dados pessoais dos empregados. Atenção! Aplicando as hipóteses do artigo 7º da LGPD, as relações de emprego, nós podemos sustentar que os dados pessoais poderão ser exigidos dos empregados, especialmente em alguns momentos, especialmente em algumas situações. Olha aqui, vamos lá no artigo 7º. O tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Esse controlador, a gente vai ler automaticamente o empregador. Ora, doutores, vamos pensar que, por determinação legal, a empresa necessita, óbvio, diversos dados pessoais dos seus empregados, como informações para constar do registro dos empregados, ou seja, qualificação civil do trabalhador, sobre a própria relação de emprego, férias, acidente de trabalho, enfim, diversos dados. Essas informações, elas poderão ser obtidas independentemente, óbvio, de você ter um consentimento prévio do trabalhador. Por quê? Porque são informações que são determinadas por lei. A lei determina para que figure um contrato de trabalho que você tenha aquelas informações relativas ao empregador, até porque eu mesmo, fiscalização, órgão competente, bato um dia na sua porta e fiscalizo isso. Tudo bem? Inciso 5. Olha lá. Quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato no qual você parte o titular a pedido titular dos dados. Muito bem. Texto meio tronco, que quer dizer isso daqui. Veja. Dados necessários para execução do contrato a pedido do empregado. É o que basicamente fala o artigo 7º 5. Para essa hipótese aqui, a empresa poderá usar os dados do empregado quando for por ele autorizado para execução do contrato de trabalho. Se o empregado autorizou, você pode utilizar esses dados dos empregados para a execução do contrato de trabalho. Que é especificamente essa ideia. E olha o 9º. Quando necessário para atender, eu grifei, aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais ou... Bom, vamos ver isso daqui. Interesses legítimos do controlador. Nesse caso, o empregador poderá obter dados pessoais sem o consentimento quando houver um interesse legítimo do controlador no uso desses dados. Desde que, obviamente, não haja violação dos direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados. Há uma grande discussão, já pairando aqui na nossa área trabalhista, quanto a essa ideia do alcance dos interesses legítimos do controlador. É fraco, né? Muito estranho esse interesse legítimo. É um conceito vago, muito abstrato. Entendo, particularmente, para ajudar, que são exemplos de interesses legítimos no âmbito trabalhista, a exigência do comprovante de áreas para viagem, hotéis, restaurantes, o consumo de internet que é pago pela empresa, você que está trabalhando de forma home office, um trabalho remoto, o consumo das ligações de telefones da empresa, dentre outros. Então, seriam situações em que os interesses legítimos do controlador são necessários para o bom andamento do contrato, digamos assim. Além dessa hipótese do artigo 7º da LGPD, e esse é um conselho que eu dou atualmente até para todos os meus clientes, me permitam aqui fazer esse parênteses, os dados pessoais somente poderão ser tratados pela empresa com o expresso consentimento do trabalhador, preferencialmente, gente, realizado por meio escrito, para resguardar, a própria empresa de eventuais discussões quanto à sua utilização. Então, tenha sempre o consentimento expresso do trabalhador, que ele saiba o porquê está utilizando, o porquê está colhido aqueles dados e para onde serão utilizados. Eu acho que essa, hoje em dia, é a melhor estratégia para evitar qualquer aborrecimento futuro. Tudo bem? Quer fechar de trabalho, de processo, um exame de ordem, garantir os 11 pontos? Todo mundo quer, né? Sem dúvida. Então, de acordo com o edital, vou deixar uma dica para você aqui. O nosso livro, meu, do Fernando Saraiva, que está na 23ª edição, Direito e Processo Trabalho, volume único, teoria, questões, toda a legislação da pandemia da LGPD. Você vai seguir com esse livro para a primeira e para a segunda fase. É o que você, de fato, precisa. Vou deixar o nosso QR Code, se entrar direto, diretá-se a pré-venda, pré-lançamento, com desconto na página de vendas. E, é claro, é muito importante que você, de fato, passeie por esse livro, porque ele vai ajudar você bastante nos principais conceitos do direito do trabalho, do direito processual do trabalho. Gostou da dica? Gostou? Então, dá um like para mim aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e a gente vai se encontrar numa próxima oportunidade, numa próxima dica, numa próxima questão, numa próxima pegadinha. Enfim, aqui no meu canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe. Comentem, comentem, comentem e sugiram, critiquem, peçam o que vocês querem aqui, porque o espaço é nosso, caminhando, vitoriosos para o nosso principal objeto de desejo, que é a vermelhinha que está se aproximando. Bons estudos, sempre avante e nunca, nunca se esqueçam, trabalho não dá trabalho. Tchau!